É isso aí, nação rubro-negra, aquele forte abraço para todos vocês que me acompanham aqui no canal Gustavo Henrique dando choque. Estou chegando diretamente aqui da concentração do Flamengo em Porto Alegre, 23 graus marcando nesse momento. Faz um dia lindo, céu azul, sol de fora e é nesse clima que o Flamengo pega o Internacional hoje, 9h30 da noite. Eu tenho muitas informações, vou falar sobre o time do Flamengo, eu vou falar sobre tudo que aconteceu, tenho novidades. Só que agora eu quero lembrar da promoção nação BRB Fla. Eu vou levar um torcedor, uma torcedora com um acompanhante em voo saindo dia 26 do Rio de Janeiro, voltando dia 28 com ingresso para a grande decisão. Choque, como é que eu participo disso? É muito fácil, você abre a sua conta no Nação BRB Fla com o cupom dando choque ou para você que já abriu, estão concorrendo a essa espetacular promoção. Bom, estou aqui meu parceiro Fred Huber do Globosport.com, estávamos aqui dando uma monitorada na saída dos jogadores do Flamengo e dos jogadores titulares. O Arrascaeta foi o único jogador que partiu para o treinamento aqui no CT do Grêmio, Pedro também, o Léo Pereira e todos os meninos da base que foram relacionados partiram para o treino. Os demais titulares ficaram por aqui. Então, assim, podemos não ter um time 100% titular para o jogo internacional, mas teremos um time com uma possibilidade real de muitos titulares para esta partida de hoje. Um jogo que sempre traz uma rivalidade muito grande, né? Então, assim, dificilmente isso não aconteceria. Jogo de rivalidade, jogo de clima mais em cima, clima difícil. Então, isso traz com toda a absoluta certeza um movimento que intuitivamente faz com que o Flamengo jogue com o time principal. Eu, na minha visão, eu não discordo dessa filosofia do Renato. A única coisa que eu não acho interessante e inteligente, por exemplo, é na terça-feira você colocar algum titular em campo ou pelo menos um, talvez dois, vai ter que botar para completar. Até porque eu não sei se o Flamengo trouxe tantos jogadores assim. Não foi divulgada a relação oficial. Mas, porque terça-feira está muito próximo da final. Hoje, estamos a uma semana da final. A verdade é que semana que vem, 5 da tarde, a essa hora que você está vendo o vídeo, a gente já vai estar bem nervoso, já vai estar todo mundo bem tenso. Então, assim, eu enxergo que para hoje ainda dá para o Renato colocar essa força máxima dentro de campo. Máxima não, porque não vai ser máxima, né? Mas, algo que se aproxime. Diego Alves veio com a delegação, está andando normalmente. Jogador que volta e meia, tem muitas dores lombares, musculares. Mas, a princípio, Diego Alves estava bem. Ontem, tivemos pouca resenha aqui no hotel, porque estava todo mundo morto. O pessoal chegou, todo mundo subiu e foi dormindo logo depois do jantar. O jantar já foi tarde, já foi por volta de 10h20 da noite o jantar. Depois, todo mundo acabou se recolhendo. Poucos apareceram, conversei com o diretor do Flamengo ou outro. Mas, de resto, todo mundo foi se recolher. Porque, afinal de contas, ontem nós tivemos aí uma grande demonstração de carinho. Olha, eu quero fazer aqui um desabafo. Porque o que eu estou vendo por aí é uma grande sacanagem que estão fazendo com a torcida do Flamengo. Diversos escrúpulos, mau elementos, Vem questionando o torcedor, dizendo que o que foi feito ontem foi uma selvageria. Gente, pelo amor de Deus. Vamos colocar a mão na cabeça. O Flamengo hoje, para assistir o Flamengo jogar, tem que ter uma grana. Porque tu gasta o deslocamento, tu gasta 50 contos, quando é um jogo muito normal, se não mais gasta 100, tu paga 5 contos na água, tu paga 9 contos na cerveja, 8 reais no refrigerante, 10 contos na pipoca. Para tu levar a tua família, é um programa de meio salário mínimo. Então, o que acontece? A nossa nação, de 45 milhões, tem muitas pessoas que são humildes e que, infelizmente, não tem condições de estar no estádio, vendo o Flamengo, acompanhando o Flamengo. E ontem, foi uma chance dessas pessoas poderem acompanhar. Podem pegar, eu desafio aqui, podem pegar, me provem um vídeo de algum torcedor que tenha feito alguma selvageria, que tenha agredido algum membro do estádio do Flamengo ou algum jogador. A prova foi de carinho. A prova é do sentimento represado. Eu preciso ajudar o meu time na conquista do tri. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que demonstrar meu carinho. E confundiram o sentimento puro do torcedor. E confundiram a manifestação de liberdade amorosa pelo clube de regatas do Flamengo. É uma pena que isso tenha acontecido. É lamentável que isso tenha acontecido. Porque as pessoas que foram ontem lá, elas foram com o coração aberto. Elas foram para marcar os jogadores. Querem uma prova disso? Bota o Andréas Pereira no ar, que conversou comigo ontem aqui e com todos os colegas que estavam aqui sobre o que foi feito nessa manifestação carinhosa do Flamengo. Bota o Andréas no ar aí. Andréas, boa noite. Primeiro eu saber de você, né? Que teve a sua formação toda na Europa. Ver o que você viu hoje lá no Rio de Janeiro enquanto o Flamengo se despedia para poder vir para cá. Foi uma coisa muito especial. Realmente nunca vi uma torcida assim, tão fanática, com tanto carinho e tanto amor, igual hoje. Foi uma loucura, né? Uma loucura saudável. Então foi o carinho, sentir ali a torcida do nosso lado. Eu acho que a gente ficou ainda mais motivado. Ficou assustado com o cara no ônibus? Ah, a gente levou um susto, né? Quando que os caras apareceram em cima do ônibus, mas conversamos ali com ele. Ele falou umas palavras ali para nós com muita motivação e foi muito legal. Aqui, o Gabi, o Bruno, todo mundo está acostumado com a torcida do Flamengo, viveram isso em 2019. Cara, você jogava num futebol que era um futebol frio. Como é que tu não se assustou motivacionalmente? Isso traz um impacto na tua cabeça? Te motivou ainda mais? Qual é a análise que você faz? Não, como você disse, deixa a gente mais motivado. Saber que a torcida vive o futebol aqui, junto com a gente. E, claro, isso te dá força. A torcida, vendo a torcida assim, junto com a gente, te dá muitas forças. E, Andréas, como você está encarando essa semana? Porque o Flamengo ainda tem chance de título no Campeonato Brasileiro, então são dois jogos muito importantes. E está pensando já também na Libertadores. Então, como você está vendo essa semana com jogos decisivos? A gente sabe que tem a final ali, semana que vem, mas a gente tem jogos importantes contra o Internacional e quarta-feira contra o Grêmio. Então, a gente tem que ver o primeiro jogo, vai ser o Internacional. A gente está focado que, querendo ou não, a gente tem chances ainda. e a gente tem que acreditar. E, claro, sempre pensando na final de semana que vem. Valeu, senhores. Obrigado, obrigado. É isso aí, galera. Vocês viram só? É carinho. Marca o jogador. Claro que marca. A prova está aí. O próprio Andréas relatando. Então, por favor, eu peço uma coisa. Respeitem os nossos mais humildes torcedores. Sabe por quê? Porque eles foram um braço forte que ajudaram a tornar o Flamengo o império que é hoje. Graças ao sufoco, ao suor e ao dinheiro de muitos que, muitas vezes, não tinham nem mesmo o que comer e destinaram a sua verba para ir ver o Flamengo jogar. o Flamengo é do povo, o Flamengo é do morro, o Flamengo é do asfalto, o Flamengo é da favela, o Flamengo é do rico, é do milionário, é do pobre, é do branco, é do preto, é do amarelo, é do negro. É do homem, é da mulher, é do gay, é da lésbica, é de todo mundo. O Flamengo é do mundo. Todas as raças, todas as religiões, todas as opções sexuais, o Flamengo não discrimina, o Flamengo agrega. E com essa mensagem, eu me despeço do seu vídeo, pedindo like para que você acione o sino da notificação e se inscreva aqui embaixo. Vem comigo na Salmo Brunegra, eu volto ainda hoje aqui de Porto Alegre. para que você acione